E já a seguir, vamos assistir ao desfile da marcha de Carvalhais e Candal. Rui! O Rui está já aqui com os padrinhos da marcha. Pelo que eu já estou a ver, amor não vai faltar. Exatamente, é mesmo isso. É uma marcha com muita vitalidade e muito amor e demonstra que sempre que as pessoas querem, faço coisas fantásticas. Aqui, o padrinho. O que é que vamos esperar desta marcha? Antes de mais nada, boa noite a todos. E é uma honra e um prazer para nós apadrinhar uma marcha com toda esta gente, de uma freguesia onde nós vivemos, que nós gostamos imensos e estamos aqui para nos divertirmos, para, esperamos nós, divertir toda a gente que aqui está. E muito obrigado a todos, porque somos um conselho espetacular, numa cidade espetacular e nós, em particular, de uma freguesia muito especial. Muito obrigado. Ora, e para mantermos o nosso horário e para não falharmos na previsão de términos destas marchas, Cláudia, queres fazer a apresentação desta que é a marcha com o maior número de participantes? A marcha chama-se de Carvalhais e Candal, com amor. Música de Tó Carvalho, com a colaboração de Margarida Gomes. Letra de Leonil de Gomes. Coreografia, Catarina Almeida e Filipe Silva. Carvalhais é a nossa terra, terra de encantos e muito valor. Nesta união de freguesias, tudo é feito com amor. Um grande aplauso para a marcha de Carvalhais e Candal. Música de Tó Carvalho, com a colaboração de Margarida Gomes. Música de Tó Carvalho, com a colaboração de Margarida Gomes. Música de Tó Carvalho, com a colaboração de Margarida Gomes. Música de Tó Carvalho, com a colaboração de Margarida Gomes. Música de Tó Carvalho, com a colaboração de Margarida Gomes. Música de Tó Carvalho, com a colaboração de Margarida Gomes. Música de Tó Carvalho, com a colaboração de Margarida Gomes. Música de Tó Carvalho, com a colaboração de Margarida Gomes. Música de Tó Carvalho, com a colaboração de Margarida Gomes. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti